vou tirar mais um nutriente dessa aqui, tirar todas as folhas, depois que a gente tirar todas as folhas e a gente planta ela, ok? você viu aquele nutriente que temos lá? aquele material é o material 10 para fazer esse tipo de trabalho, tá? caso vocês não encontrem na região de vocês esse material, vocês devem ter contato com a forte realizador, lá tem, entre em contato com eles e eles vão informar para vocês no local mais próximo aonde tem ou eles podem enviar para vocês pelo correio também, se compensar, ok? e logo em breve aqui, a hora que eu terminar de montar a minha loja, aí eu vou trabalhar bastante com esse material e vou fazer material de 1kg para passar para vocês e enviar para todos os lugares do Brasil também esse material aí, tá? tá bom, aí tá pessoal, tá ok? tá aí, mais um vídeo para vocês e agora nós vamos logo em breve fazer esse prantil aqui dessa folha de cabelo, tá? tá aí, um forte abraço, fica com Deus!